Olá, você acompanha agora o NBR Entrevista. O Plano Brasil Sem Miséria pretende qualificar um milhão de pessoas no meio urbano até 2014. Para começar esse trabalho, foi realizada uma oficina com prefeitos e secretários municipais e estaduais do trabalho, educação e assistência social dos 161 maiores municípios com população superior a 100 mil habitantes que apresentem o maior número de pessoas em situação de extrema pobreza e que tenham o CINE, Sistema Nacional de Emprego, estruturado. Sobre esse assunto, eu converso com o Luiz Miller, diretor de Inclusão Produtiva da Secretaria Extraordinária para a Superação da Extrema Pobreza do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Muito obrigada pela sua presença. Diretor, como é que vai ser essa ação para a qualificação de um milhão de trabalhadores até 2014? Então, o Pronatec, Programa Nacional do Ensino Técnico e Profissionalizante, que foi instituído pela presidente Dilma no mês de outubro, após a votação na Câmara dos Deputados e no Congresso Nacional, prevê que das 8 milhões de vagas disponíveis, 1 milhão de vagas são destinadas ao público do Brasil Sem Miséria. Quem é o público do Brasil Sem Miséria? O público inscrito no Cade Único, que é o programa que dá suporte para os programas sociais do governo federal. O que inclui Bolsa Família, BPC, Minha Casa Minha Vida e outros programas. Este público, principalmente este público em situação de extrema pobreza, é um público que pouco dialoga com a questão do mundo do trabalho em si. Estas pessoas, por um processo de exclusão que foi levado a efeito por anos e anos a fio, acabou não criando uma relação com o mercado de trabalho formal. Então, é necessário que se faça um processo de sensibilização deste público para acessar estes postos que estão sendo abertos através do Sistema S, Senac e também dos Institutos Federais de Educação Técnica. Vai ser através do Sistema S que os cursos serão oferecidos? Os cursos serão oferecidos através do Sistema S, especificamente através do Senac, área do Comércio e Serviços, Senac na área de Indústria e Construção Civil e também pelos Institutos Federais de Educação. Isto está vinculado necessariamente a um processo de mobilização deste público, mas também de mobilização do conjunto da sociedade e das estruturas públicas que atendem este público, especificamente a este público mais pobre. Por quê? Porque se, por um lado, eu preciso convencer este público que, vamos dizer assim, trabalha de manhã para comer à tarde, portanto, o trabalho para essas pessoas tem muito a ver com sobrevivência e pouco a ver com aquilo que nós conceituamos por mundo do trabalho, por outro lado, há uma necessidade no mercado de trabalho de ter muitos trabalhadores. Nós temos muitos postos de trabalho em aberto em N número de empresas de vários setores da sociedade. Construção Civil, área de Comércio e Serviços, área de Supermercados, área de Aceio e Conservação e que são, normalmente, funções que não exigem grande escolaridade, exigem sim conhecimento de saber fazer. Isso não significa necessariamente que paguem maus salários. Construção Civil, por exemplo, é um setor que está pagando muito bons salários. Então, o objetivo do Pronatec Brasil Sem Miséria é exatamente capacitar este público que, até hoje, não tem acesso ao mercado de trabalho, a esse mercado de trabalho mais formal, para que possa assumir postos de trabalho que já estão em aberto nas empresas e nesses setores que estão exigindo mais trabalhadores. Por isso, é necessário também ter uma parceria com o empresariado. Então, tem todo um processo de mobilização feito através da assistência social, que é operado pelas prefeituras municipais, através do Bolsa Família e dos outros programas vinculados à assistência social, pela área do trabalho, porque nós estamos falando aqui de mobilizar a população, levar ela para dentro dos cursos, qualificá-la, possibilitar que ela seja intermediada pelo sistema público de emprego CINE e acesse esses postos de trabalho. Portanto, há também um trabalho de sensibilização do empresariado para que assimile este público que, muitas vezes, não tem essa cultura do trabalho ainda. Mas são convênios... As pessoas não têm um emprego garantido. É um trabalho de sensibilizar para que eles abram as vagas para essas pessoas. As vagas estão abertas e não estão ocupadas. Faltam trabalhadores qualificados. A qualificação aqui não necessariamente dialoga com a questão da escolaridade. Para ser pedreiro, não precisa ter grande escolaridade. É o caso de boa parte do público do Brasil Sem Miséria, dos mais pobres do país. Eles não têm uma grande escolaridade. Mas se eu possibilitar que estas pessoas acessem o mundo do trabalho, garantam um salário digno, garantam uma relação digna de trabalho, inclusive com os direitos previdenciários e tudo mais, que oferece uma carteira assinada, isso vai possibilitar que essa pessoa acenda não só no mundo do trabalho, mas também na cidadania e, portanto, possa acessar também maior escolaridade. Quantas vagas são inicialmente? Então, nós estamos falando aqui de um milhão de vagas disponibilizadas em cursos do Pronatec para os próximos quatro anos, sendo que a intenção nossa é pactuar com 161 prefeituras, que tem mais de 100 mil habitantes, que tem postos do CINE para fazer intermediação desse pessoal, pactuar 61 mil vagas ainda este ano. Nós estamos, a partir da oficina feita com prefeitos, secretários do trabalho, secretários da assistência social, desses municípios e também dos secretários da assistência social e secretários do trabalho dos estados, nós já conseguimos construir um processo que vai dar na pactuação de todas estas vagas, dessas 61 mil vagas ainda este ano. Nós estamos fechando esses números com a ministra Tereza Campelo, mas com certeza chegaremos a 61 mil vagas, porque há muita disposição das prefeituras e dos próprios governos do estado em buscar essa formação e essa qualificação, é buscar esta oportunidade que a economia está nos dando no país para que, de fato, nós tenhamos esses postos de trabalho preenchidos. Nós estamos falando de postos de trabalho existentes, nós estamos falando de vagas de cursos de qualificação que dialogam com esses postos de trabalho existentes e, possivelmente, uma parcela significativa deles serão assimilados pelas empresas que demandam por esses trabalhadores. E como é que é essa parceria com as prefeituras? O que é o papel de cada um? Então, a prefeitura, através da assistência social, faz o processo de mobilização destas pessoas nos bairros onde elas moram, faz a inscrição deste pessoal no SISTEC, no sistema que dá suporte ao PRONATEC, que é o sistema do MEC, do Ministério da Educação. Então, através da assistência social, a prefeitura faz esse processo de mobilização e sensibilização. A prefeitura também, mas aí junto com o CINE, Sistema Nacional de Emprego, que pode ser tanto estadual como municipalizado, faz o processo de sensibilização e mobilização do empresariado, para que o próprio empresariado participe já desse processo nos bairros, veja esse público com o qual nós estamos trabalhando, veja as potencialidades deste público. A partir da inscrição, então, os inscritos são encaminhados ou ao SENAI, ou ao SENAC, ou a Institutos Federais de Educação, para que sejam matriculados nos cursos. Nestes cursos, antes do curso propriamente dito começar, faremos em cada um dos cursos, em cada uma das técnicas ensinadas, nós vamos ter uma aula inaugural, que vai ser, na verdade, uma aula, não uma aula, mas um processo de informação profissional. Quais são as oportunidades oferecidas dentro daquela determinada função que vai ser ensinada naquele curso? Qual é a oportunidade concreta de trabalho? Qual é o potencial de salário que paga? Qual é a possibilidade de permanência no trabalho, se tem muita rotatividade ou não naquele posto de trabalho? para que a pessoa que vai ser chamada a participar desse processo saiba exatamente onde está entrando, que saiba qual é a finalidade daquilo e que, de fato, crie vínculo com aquilo que pretende estudar, no caso, se qualificar para uma determinada função. Como o senhor falou, a escolaridade das pessoas que estão nessa situação mais vulnerável, na situação de extrema pobreza, é bem baixa. E tem muita gente que não sabe ler e escrever. Mesmo essas pessoas que ou são analfabetas ou analfabetas funcionais poderão também participar? Olha, para os cursos profissionalizantes, nestes que nós estamos falando aqui, é exigido uma escolaridade mínima, que tem que ter pelo menos de primeira a quarta série em algumas funções, como na área da construção civil, muitas não exigem grande escolaridade. E outras de quinta a nona série. Agora, também dentro do Pronatec, há aquilo que nós chamamos de letramento. E o letramento é destinado, são vagas disponibilizadas a este público absolutamente analfabeto. Por quê? Porque tem uma parcela deste público que está no núcleo mais duro da pobreza, que são os 16 milhões de extremamente pobres, que muitos, de fato, não sabem ler e escrever. Então, para poder acessar estes cursos que nós estamos falando aqui, antes ele passa pelo letramento, que também está contido nos cursos do Pronatec. Tisson, obrigada pela entrevista. Eu conversei com o Luiz Miller, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, sobre a qualificação de trabalhadores urbanos nos municípios com o maior número de pessoas em situação de extrema pobreza. Se você quiser mais informações, acesse www.brasilsemmiséria.gov.br E você pode rever esta e outras entrevistas no YouTube, www.youtube.com.br Obrigada pela sua companhia e continue com a gente. NBR e a TV do Governo Federal. NBR e a TV do Governo Federal.